Ela tava num período assim que parecia que tava tudo trancado, né? A relacionamento não ia, as coisas com o filho tava boa, mas tava pesada, a relação com a mãe nunca era suficiente, então olha a escassez que tava ali mesmo. E realmente ela tava fora do lugar dela, tava com uma salvadora, tava com uma irmã mais velha, parecida com a Elayne ontem, que falou um pouquinho pra gente também, né? E é muito isso, a gente nunca, ninguém contou pra gente que quando a gente tá fora do nosso lugar, a gente faz esforço dobrado. Ninguém conta isso pra gente, ninguém ensina isso na escola, gente. E aí a gente vai pra vida, a gente vai pra vida dando o nosso melhor e fazendo todo aquele esforço, aquela coisa, e mesmo assim as coisas não acontecem. Por que que não acontece, né? Então foi muito importante, assim, entender e se posicionando, né, Suzana, pra que realmente as coisas pudessem fluir. E é lindo ver você aqui, tem dia que ela tá lá, vai, se acolhe, né? Busca apoio do grupo, tem dia que ela é o apoio do grupo, então continua usando todos esses recursos que o resgate do feminino proporciona, né? A mulherada tá enlouquecida com você, meu amor. Então, te amando, você é top, você é maravilhosa. Só tem elogio aqui, dá uma rodada nos comentários pra você ver os elogios. Ó, pra cada um de vocês. Obrigada. Obrigada. Tchau.